Estou liberto, estou liberto Estou liberto, eu posso inspirar meu Senhor Estou liberto, eu posso inspirar meu Senhor Esse último agora Esse aí mexeu, hein? E depois de todo o cansaço, horas e mais horas Atendendo o público que quer uma foto, um autógrafo Ou só chegar perto Tem gente que pergunta, o que vocês fazem isso? Acabou o programa, vocês estão cansados, vão jantar, vão dormir Não, mas na minha compreensão é o seguinte Jesus ensinou que nada substitui o contato pessoal Nada Você veja a mulher no poço, você veja a Maria Madalena Você veja a adúltera Você veja a maneira como ele lidava com os discípulos Colocava a criança no colo O segredo do evangelho Da boa notícia da salvação Não é só ensino Não é só pregação É contato visual É abraço É contato físico É envolvimento É amizade Esse é o negócio de Deus O negócio de Deus com a gente Não é ele ficar à distância Não O negócio de Deus é relacionamento É relacionamento Na minha cabeça de pastor E na minha cabeça de ministro de música Eu ficaria incompleto Se a gente viesse no palco lá Fizesse um programa E cantasse e tal Não, não, não Depois que acaba É hora do contato É hora do entusiasmo E a reação das pessoas é impagável Porque como a gente canta Como a gente ministra Ele sempre vê a gente assim como estrelas Distantes, inacessíveis Então quando a gente se dispõe a isso A gente não dá para explicar Os olhos deles A emoção deles Vindo E a gente aperta a mão Encoraja E fala para eles não perderem a esperança Eu acho que isso é A razão desse ministério E o que eu fico mais feliz É que O meu sobrinho Léo E a minha filha Laura Eles estão entrando nisso Com essa visão Muitas vezes depois do programa A gente senta para conversar Então como o Soneto e eu A gente vem dessa escola Dos sóis Dos revives A gente Fala para eles como foi Conta para eles o que aconteceu Mostra para eles As decisões que já foram tomadas E se essa herança Puder permanecer Com a nova geração Com a nova geração De adoradores De levitas De ministros Para mim já valeu Eu podia estar em qualquer lugar E hoje eu estou aqui Testemunho emocionante Do pastor Williams Pastor Obrigada por esse programa especial Obrigada por esse material Que você nos cedeu E a gente pôde compartilhar Hoje o nosso programa foi mais rico Tenho certeza que te inspirou Aí em casa E eu estava pensando aqui Que fala-se muito sobre música O que é O que não é Quem é Quem pode Quem não pode Mas ora-se pouco Pelos nossos ministros Ora-se pouco pelos ministérios Então Graças a Deus Ele que conhece O nosso coração Que é o coração de cada um E fica aqui também O meu pedido Que você ore Mais por esse ministério Tão importante Da música Ore pela vida Dos ministros da música Que não é fácil É verdade Não é? E você mais do que eu Pode falar isso Eu sinceramente Eu sinceramente Me sinto um privilegiado Que Deus tenha dado Essa oportunidade Para a gente Realmente a ideia Do reencontro imperdível O reencontro Não é imperdível Por causa da música Ele não é imperdível Por causa dos cantores Ele não é imperdível Por causa do programa Ele é imperdível Porque é um Ponto de reencontro Com Jesus E toda vez que você Tem a oportunidade De se encontrar com Jesus Você não pode perder É por isso que é imperdível Entende? E que realmente Deus abençoe os músicos Abençoe todos aqueles Que estão comprometidos Com isso E que você aí Que canta Que ministra na casa de Deus Você use os seus talentos Para a sua glória Porque essa é a razão Pela qual a música existe Ainda que seja Na sua igrejinha No seu grupo Claro Né? Às vezes é um ministério Maior do que você imagina Sem dúvida Olha, você que quer saber Mais sobre Você pode Entrar no Facebook Facebook.com Barra Reencontro Imperdível É só você curtir a página Você vai ficar sabendo As notícias Você pode seguir também No Twitter Arroba Reimperdível É assim mesmo Reimperdível Você siga A gente do Caixa de Música Já está seguindo Mas só fica aqui O meu convite Para uma próxima Tá bom? Com muito gosto Havendo possibilidade A gente Quem sabe a gente faz Outro sobre o Reencontro Imperdível A gente também Tem muito para falar Sobre revives Os sóis Que você falou Então muito obrigada Pela sua vinda Você é inspiração Para a gente Mais jovem Na comunicação Na música Que Deus te abençoe E continue sempre te usando Obrigado A gente se vê amanhã Às seis e meia da tarde Que Deus te abençoe Cuide de você Durma bem A gente se vê amanhã E aí